Hoje em dia tá tudo meio misturado, né? É celular que é televisão, é televisão que é computador e por que não, quadro que é escultura? Ou seria escultura que é quadro? E ao meu lado está a Sinclair Rosetti, que é o responsável por essa mistura artística. E pra começar, Sinclair, eu queria saber como surgiu essa ideia. A ideia surgiu há muitos anos, uns 10 anos atrás, de fazer uma obra, além de ser plana, mas ter um 3D, ou a terceira dimensão. E você que criou o nome, né? Tela Escultura. O que é então a Tela Escultura? A Tela Escultura, pra mim, é uma tela que além de ser só a pintura, mas ter uma terceira dimensão, 3D, uma técnica 3D. Eu usei essa técnica 3D pra as pessoas com deficiência visual tatear a obra e perceber a obra, sentir a obra. E pra conseguir fazer as obras, o Sinclair utiliza materiais muito simples. É basicamente jornal, atadura engessada, massa corrida e tinta. O resto é com a criatividade. E haja criatividade. Bom, ele não é o único que faz esse tipo de quadro, que tem um alto relevo. Mas a técnica que ele usa, essa é só dele, não é isso, Sinclair? Eu acredito que sim, né? E você demorou quanto tempo nesse processo pra você chegar na sua técnica hoje? Há mais ou menos uns dois anos, mais ou menos. Uau, é um tempinho razoável, né? E você tem certeza que você não quer contar pra gente a sua técnica? Ah, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui que eu tô do ladinho de Sinclair, eu vou ficar de olho nele fazendo esse quadro, e você continua com o Ponto Cult, e quem sabe eu descubro e conto pra vocês. Tchauzinho, isso. Pode continuar, Sinclair, que eu vou ficar de olho. Música